São terríveis os cravos para nossa aparência, especialmente quando eles têm aqueles pontos negros. Quem sofre com problemas entende bem o que estamos dizendo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje trago para vocês aprendam como deixar o seu rosto livre dos pontos negros com apenas 3 ingredientes. Aqui eu vou estar ensinando para você remover todo aquele cebo do seu nariz e também os pontinhos negros, aqueles cravinhos que sempre estão dando no nosso nariz. Então se você quer ficar livre disso, faça sempre essa receitinha que eu vou estar aqui ensinando para você. Se você está chegando aqui agora, muito obrigada pela sua presença. Eu te convido a deixar um gostei se você gostar desse vídeo, se inscrever aqui no canal Flor do Oriente. E compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês para estar ajudando outras pessoas também. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de uma colherzinha de café de sal. E também uma colher pequena de café de bicarbonato. E depois vamos acrescentar duas colheres de mel. Pode ser uma colher grande, tá? Mas se quiser você pode estar utilizando essa aqui, duas dessa daqui. Então depois de você acrescentar o mel, vamos fazer uma pequena mistura. Se você fizer tudo certinho, você vai ver como que vai melhorar a saúde da sua pele, livrando você dos cravos e também das espinhas. E além disso, ainda vai clarear suas manchinhas de espinha do seu rosto. Essa misturinha aqui, você vai aplicar e deixar na sua pele, onde está cheio de cravos e espinhas, por 5 minutos. Até amolecer todos os cravos e as espinhas. Após isso, vamos aplicar aqui agora, depois de fazer a misturinha no seu rosto, tá? E vamos aguardar por 5 minutos, como eu falei. Essa mistura, você pode estar fazendo ela duas vezes durante a semana. Primeiramente, você aplica na parte do seu rosto, que mais tem cravos e espinhas e aonde te incomoda. Depois de você deixar por 5 minutos, na parte que está te incomodando com os cravos e espinhas e sebos e pontos negros. Vamos aplicar por todo o rosto. Bom, já apliquei e vou aguardar por 5 minutos. Depois de aguardar 5 minutos, vamos começar a fazer uma esfoliação bem de leve por todo o seu rosto. para estar removendo todos os pontos negros, cravos, sebos e também, gente, clareando a sua pele e também removendo as células mortas que contêm na nossa pele. Vamos fazer essa pequena esfoliação por todo o rosto. Após fazer a esfoliação, vamos começar a retirar todo esse produto do nosso rosto e ir passando um sabonete facial da sua preferência. Para estar removendo todo esse produto que passamos no nosso rosto. Lembrando que esfoliação é sempre aconselhável fazer na parte da noite e depois você pode estar aplicando todos os seus produtos que você usa durante a noite. Lavou o seu rosto, retirou todo esse produto, você pode estar fazendo a sua rotina normalmente. Olha só como que fica o rosto bem limpinho e livre de sebo, espinhas e cravos. Faça durante duas vezes na semana que você vai ver o resultado maravilhoso que traz para você essa pequena esfoliação com o sal bicarbonato e junto com o mel. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscreva aqui nesse canal Flor do Oriente, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho